Destruide-lhe a Aérea aí. O problema é que eu estou aqui E não posso ceder ele com o canone Ehh, vabê, não sei eu Padono santo É porque estão disparando os aéreis Ehh, vabê Por tudo, nós temos feito media da dificuldade É aquilo que eu te disse antes Como fará uno vincere a stream? Mas, infatti, c'era um Um amigo que disse que Era bastante difícil como jogo Vamos lá Vamos apontar e ir Subito na torre Ao canone antiaéreo E disparar a caso A quem? São 5 Tra o que os aéreis Misa que não mira em baixo Misa em baixo Então você sabe que tem um escondido dentro de algum fábricado. É muito difícil. Eu tenho um escondido! Me liguei um escondido! Não me liguei um escondido! Não me liguei um escondido! Lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A BABY A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado. E aí O que é? Dê-me mais, se possível. Eu procuro os documentos. Eu preciso. Que bella amaconda! No, non mi piace, é troppo grosso. Trovo solo un caricatore di questo. Ci sono delle granate. O que? Perfaut a dispara. O que? Gostaria a dar la guardia. No, non c'è altro. Si. Também iria a baria. C'è un raro. Si pia. É um prazer! Não... O que é isso? O que é que? Tem algo lá? É um prazer! Não! É um prazer! Não! Não! É um prazer! Não sei se ele apre aquela porta russa ali Fotos! E aí Tome! 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 Certo! Tem alguém? Vem! Prende! Prende! Eu acho que foi isso. Foi isso. Vamos para a Catedral! Não saíram pelo vento! Fala! Vamos para a Catedral! Mantenha aí! Eles estão! Mantenha eles! Irgendwelche Befehle, Commandant? Goto, man, cara. Es que não é normal. Schaltz! Vorrücken und angreifen! Treffer! Aber die Panzerung hat gehalten! Feuer erwidern! Bestätigter Treffer! Boa! Boa! O que é isso? Nós estamos andando Verso o inimigo Mas, ao tempo stesso Ao nosso quartier-general Precisamos girar em torno Então, algo que não me torna Poi, Hartmann Não se é ainda encontrado A CIDADE NO BRASIL Mas dois sotototetos eles estavam colocando... No, na verdade. Puro que... Pensem que seja um deserto... Mas não conheço o tedesco. Nós estamos voando a destra e a macia, que eles são ali, a piedade. É ele? Não, eu não acredito. Eu pensava que ele fosse vivo, mas ele era atacado vivo. Eu também pensava que fosse uma boa história. Mas eu não entendo o sentido de aprender ele lá. Eu espero que todos moram. Onde estão os direitos? Comandante, o que está aqui? Eu vou descobrir. Vocês se juntam juntos, Schroeder. O meu Deus. É tudo isso. É tudo isso. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora? O que é que vocês devem ser? Nós somos todos. Fiquem onde vocês estão. Eu trouxe um ferro intanto. Nós temos um ferro intanto. Um ferro intanto. É claro. 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 Eu não sei fazer o que fazer. É claro. Teni em movimento ou ao reparo. É claro. É claro. Tanto essa história não pode que terminar mal. É. Eu não sei. Cosa faço? Sparo... Sei? Eu não posso. Ah, não posso. Estava desertando. Esatto. Mas não pode voltar ao canone. No canone. No tigger. Ah, sim. Mas, morto, não sei se... É claro. Somos fortes, galera. Mas, que sentido haverá? Nós temos todos os três. É... É, ainda chegamos. É, ainda chegamos. Estão mais preparados. Siga! Estão mais elevado. Estão mais elevado. E aí, você não tem um de lá? que rei troca o falo O que é isso? O que é isso? mas a pança não está fechando! Feio de novo! Repare! Repare! Cuidem-se! Nós não temos muito tempo! Fique-se, Peter! Começa, repare! Pope! Peragem! Ah... Eu acho que eu não estou funcionando! Não! Não! Beleza! Pessoa! Mhstinho M$h, M$h, M$h M$h, M$h M$h, M$h A lua C Táh, óh C? Vamos... O que é que olha vem? NO! Não... Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai lá, deteiro que te beckas! Preparado! E deveria ser apenas aquele... Que é indistruttível... Ah, um é subido atrás! Como atrás? Como vai, Stefan? Stefan vai! A estación se aprova e reparare! No! Gira a este cannon! schnell! Posizione! A dove andiamo? A ricongiugerti alla forza principale Quindi c'è ancora qualcuno Bei nostri Beh, questa... È il nostro quartiere generale Devo andare di qua? Io riparerei per sicurezza No, siamo a 77 Peter! Se volete fare un problema Non so dove devo andare Qual è il problema? Di qua e poi a destra Ma dove arrivano i colpi? Sono gli aerei? Madonna Io riparerei per sicurezza Mi sa che è la fine di tutto, eh Non posso andare avanti Non posso andare avanti E riparare insieme Lo riparo Guarda dove fai, sono fermo È da dove dobbiamo andare Che arrivano gli spari Eh, credo che adesso Dalla musica direi che Non promette niente di buono, eh Poi questo rallenty Già, prima aveva detto Perché non facciamo saltare il ponte No, sti stronzi adesso Proprio che stavo tornando indietro io Eccola la Il cingolato è andato Vedete che il Tiger Tiger è andato Però, cioè Il signor Peter non si arrende Ogni tanto esce Prende la sua boccata d'aria Il ponte è saltato E quindi È chiaro che è tutto finito Sì, è il pilota Non si bello Lei hanno seguitato Lei hanno sputato i stracciato Lei hanno sputato Qo è piena di raggiungo Lei hanno sputato il giro Non lo vedi Lei non sa direi Tornando Vedi Oggi? Chi spiega gli dicci Cosa di Che Siqui Ve no Per Peter, guarda-nos lá. Tudo o que nós acreditamos, tudo o que nós fizemos, é terminado. Não, queres. Venha, não faça isso, queres. Peter, é terminado. É, isto aqui é a coisa mais maledena de tudo, tia. Não, não faça isso. Não, não faça isso. Não, não faça isso. Nella primavera del 1945, o Reich tedesco é ormai ridotto i suoi confini prebellici. Cittadini affamati, produzione paralizzata, un'industria di morte. Ma nessuna resa, come ce l'ha dimostrato il ragazzo. Non capitoleremo mai. Se ci distruggeranno, porteremo il mondo intero insieme a noi. Un mondo in fiamme. I soldati tedeschi combattevano sotto un giuramento di totale obbedienza al loro leader. Molti eseguivano gli ordini ciecamente. L'ordine di combattere fino all'ultimo costou milioni di vite. Gli assassini non sono mostri, sono uomini. E' proprio questa la cosa più inquietante, disse Alice Sebold. E purtroppo io in questa storia la morale non l'ho trovata. Il che è un peccato. Però devo dire che mi è piaciuta. Mi è piaciuta e credo che il senso siano queste due righe finali. I tedeschi si fidavano ciecamente e dovevano combattere fino alla morte. E così è stato. Chi disertava, chi si arrendeva, veniva, a loro modo di vedere, giustamente ucciso. Potevamo immaginare il finale di questa storia già dall'inizio. Perché comunque non siamo capri e la storia la conosciamo. Si conclude bene comunque questo Battlefield. Cioè, non benissimo. Pari tedeschi soprattutto. Esatto, però... E' una bella storia. L'ultima storia mi è piaciuta. Serve comunque a far riflettere. Esatto. Quindi termina qui l'avventura con Battlefield V. Quattro sfide su nove e zero lettere, chiaramente. Esatto. Quindi... Quindi ci dobbiamo beccare l'epilogo, come è giusto che sia. Gli imperi del futuro sono imperi... Non ho letto. Stavolta no, perché ero lento io, ma perché qualcuno ha schiacciato. Vediamo l'epilogo poi. Conclusioni finali. Io ero un buon soldato. Uno di molti. Stavolta no, perché ero l'epilogo, ma perché ero l'epilogo, ma perché ero l'epilogo. Grazie per noi. Uma cena me dá uma esperança. Eu vi um outro mundo. Um mundo onde a humanidade brilha brilha brilhante, rising from the ashes desses tempos escuros. Ficou com esperança. Ele iluminou um caminho através dessa descanso. Um caminho... para um lugar melhor. Fortress is a faithful heart, the pride is suffering. And her ways, a ways of gentleness, land on her paths. Fortress is a faithful heart. Fortress is a faithful heart. Enquanto história Não sei porque, mas... A mim é mais gostoso Provavelmente a história melhor Tra essas quatro eram? Quatro, sim É a última, do Tiger A mim é muito gostoso A Tira Leru Como história A mim não tanto Preferi... L'altra Qual é a Norvegia? Ou aquela dos ingleses? Quatro eram Como se intitolava? Nordlis É Sotto Nessuna Bandiera É Sotto Nessuna Bandiera? Sì La prima e l'ultima Con le due e mezzo Non mi sono piaciute tantissimo Quindi, ragazzi La rubrica Di Battlefield V Finisce qui Probabilmente Ci prenderemo Una piccola pausa Per pensare Al videogioco che verrà Chissà Chissà che videogioco faremo Non lo sappiamo ancora Dobbiamo appunto prenderci questo periodo Per pensarci bene Se voi avete delle idee Magari Iscrivetecele sotto in questo video E noi Cercheremo di accontentarvi Se nel limite delle nostre possibilità Per oggi è tutto Dall'Artevice a Jack Lo specialista, Michel Alla prossima Ciao belle Ciao Ciao